A gente volta ao vivo lá para a região onde acontecem os trabalhos de busca por Lázaro Barbosa. A correria, a movimentação é grande porque há pouco, há pouco, repito, uma mulher que estaria, a gente falou mais cedo, sobre a possibilidade do Lázaro ter invadido uma casa, ter passado a noite ali numa chácara. Essa mulher que estaria nesta chácara foi levada agora à tarde, agora no final da tarde, pela Polícia Federal. Ainda não há detalhes sobre esse possível depoimento desta mulher. O secretário de Segurança está no local, nas buscas. Quatro peritos da Polícia Civil foram chamados para checar essa chácara. A gente já tinha falado sobre essa possibilidade porque o dono da chácara deu conta ali que estava faltando uma jaqueta, tinha percebido que um facão não estava lá e se falou, então, que o Lázaro tinha passado por lá. A polícia ainda não fala oficialmente, mas já começam, então, os trabalhos ali. A movimentação foi muito grande nessa chácara que fica em Águas Lindas de Goiás e a gente segue acompanhando. E aí você vê essa movimentação. Agora são sete horas e quinze, já escureceu. Claro que esse é o momento mais delicado de fazer as buscas, justamente por estar escuro, mas a polícia, os homens da Força Nacional, todos, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal segue, então, o trabalho árduo para tentar encontrar Lázaro Barbosa. Esse é o momento mais delicado à noite, até pelo medo da população que vive nessa chácara. A gente falou mais cedo, né? Durante a noite, o pessoal está deixando justamente a chácara e indo para as cidades onde há mais população, fica num hotel pelo medo, porque é nessa hora que Lázaro poderia invadir uma chácara, invadir um local procurando abrigo, procurando comida, procurando justamente meios para continuar nesta fuga. Afinal, durante o dia, é muito mais difícil dele se movimentar sem ser encontrado pelos helicópteros, os drones que auxiliam nesse trabalho. Então, a gente segue acompanhando a movimentação intensa. Hoje, mais cedo, se criou uma expectativa que a gente podia chegar ao fim dessa caçada. Houve também a informação do advogado, na verdade, de um advogado conhecido da família que estaria aí tentando negociar uma rendição. O problema é que ninguém sabe onde está Lázaro. O último contato da família com Lázaro foi no dia 9, antes do crime, antes dele matar a família inteira e iniciar, então, essa fuga por aí do Distrito Federal, Goiás, por essa região. A gente segue acompanhando qualquer novidade. Nossa equipe de reportagem vem aqui e traz os detalhamentos, mas a gente segue em busca das informações desta quinta-feira. Se esquentou, então, as pistas para encontrar o Lázaro.